Olá pessoal focados aí nos vídeos do Guarani Auto Peças Sempre trazendo aí grandes promoções pra vocês Confiram mais uma Pneu traseiro para moto Green Sport 150 Pneu traseiro Pirelli City Demon Medida 130, 90, 15 Pneu sem câmera gente Pneu ainda está muito bom Me parece que ele tem algumas marcas de frisagem mas são poucas Um pneu original Para moto Green Sport 150 ainda está na roda A gente vai fazer a retirada assim que o cliente For comprar A gente está mantendo na roda para mostrar que o pneu está cheio e não está esvaziando Interessados liguem Prefixo 31 Fone 9 9 9 9 6 27 65 66 E você encontra o pneu City Demon Por apenas R$ 100 No Guarani Auto Peças Faça parte do nosso grupo e fanpage no facebook Guarani Auto Peças e sempre fique por dentro das promoções, peças e valores para sua moto Green Sport 150 e outras motos importadas Guarani Auto Peças Guarani Auto Peças